Povo do meu coração, estou aqui para terminarmos a Fredbear's Fright. Você está falando de um game muito da insana que vai contar como se fosse a Fredbear falindo e tudo mais. É como se fosse o fim de FNAF e o que teria acontecido se FNAF tivesse acabado lá naquela época que deu ruim nos anos 80. Então, pessoas, vamos ver o que poderia ter acontecido nesse final muito louco. Mas antes de nós irmos, deixe o gostei, inscreva-se no canal, ative o sino. Vocês não perdem mais nada com isso aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Até eu morrer? Só voltava a não morrer nunca, né? Tá, vamos prestar atenção no que esse safado vai falar. De novo, você não explica muita coisa, meu amigo. O cara só falou, ah, a gente tem uns bichinhos que andam aí de bolso. Fica de olho nesse ano esqueleto aí para ele não sair. Vou rir. Tá, peraí. Tá, calma. Eu escutei um telefone. Alguma coisa falou comigo, eu não prestei atenção. É, ele fez dois, né? Eu apertei um primeiro. Eu já estava errado dentro do começo. Eu já estava errado dentro do começo. Eu não prestei atenção, eu não prestei atenção. Tá. Os dois ali são por áudio. Os dois aqui são por áudio. Só que o cara vai chegar, vai ter um bicho que vai começar a falar. Esse é o que me preocupa. Mas ele toca o telefone antes, eu acho. Olá. Ô, filho de Deus. Fica quieto aí. Ele está pegando a cabeça de um bicho ali. Preocupante. Pouco preocupante. Pouco preocupante. Entendi. Passei. Passei do negócio. O que é que o bicho queria? Então, o que quer que o bicho queria, eu fiz. Medo. Eu não tenho muito o que fazer daqui, né? Tipo, impedir o bicho daqui. Eu não consigo fazer a distância, as coisas. O que me complica um pouco. Se eu consigo parar, parece que o bicho não vinha até mim, né? Só esse meio que eu consigo fazer. Carambola. Tá brabo ali, é o duto, hein? Tá brabo esse duto aqui, hein? Tá movimentado, tá movimentado hoje. Tá cheio aqui. Tá cheio de ruim aqui hoje. Tá cheio de ruim aqui hoje. Tá complicado, eu tô ficando apreensivo. Eu preciso ficar prestando atenção no que eu tô escutando. Fica aí, Andrew. Pelo amor de Deus. Cinco da manhã. Fica quieto aí na sua, irmão. Você fica quieto aí, eu fico quieto aqui. Todo mundo se resolve. Pelo amor de Deus. Um... 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 Tá. Ai! Ai! Ai meu Deus do céu! O coiso tá ruim. Bicho tá atacado. Tá. Entregue os docinhos. Entregue os docinhos. Eu sou o Fredbear. Toma um doce aqui, criança. Pronto. Entreguei. E olha lá! O homem ruim me roubou. Terceiro show agora acabou. E olha lá! Noite 4. Puto cagaço desse Endo aí. Tá. Vamos ver o que o cidadão vai falar lá. Ok. O Endo não tá aqui. Cadê o Endo? Cadê o Endo? Ô meu amiguinho, cadê o Endo? Cadê o Endo? Cadê o Endo esqueleto? Cadê o Endo esqueleto? Cadê o Endo esqueleto, gente? Ele foi banido! Será que ele foi banido? Opa! Sentando. Ouvi... Tchau. Tchau. . Tchau. Olá, DJIo de CREATION 2. Tô preocupado... OEI! Mas como é que eu faço? Aí agora tem um... Um coisa ruim, dois? Que que é isso? Não tô entendendo mais nada... Não tem endoesqueleto... Ai! Que que eu tenho que fazer? Qual é a desse bicho? Tá, eu vou parar esse rato aí... Vou ficar olhando pra ele Ah, eu vou morrer de novo... Não sei o que que tem que fazer... Ah... Entendi... Bom, eu acho... Tá... Tá... Hum... 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 Agora eu entendi... É meio que um bicho só... Exatamente... Hum... 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 Hummm 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 Escuta o tuque Tá, esse aqui tá tenso, viu? Não queria falar nada não Vai aqui, né? Olá, urso Tá Ele vai ficar dando volta em mim Tá Que bicho brabo, velho Ele acabou com todo mundo e só ficou ele Tipo um Springtrap 2 Olá, Arthur, tudo bom com você? Toma na sua cabeça aí Filho da mãe, que eu não sei o que você é Mas parece o Homem Ruim 2 De cavalo 13 Deco Sim Ai meu Deus. Alguém vem tirando aqui! Sim, eu não vou mandar um mensagem para você amanhã, mas foi uma noite ruim aqui para mim. Eu estou feliz que eu recebi meu mensagem para você quando eu fiz. E, me dá um favor. Talvez alguma vez você possa ver dentro da sua camada. Eu vou tentar mudar até alguém ver. Talvez não seja tão ruim. Eu sempre perguntei o que estava dentro da sua camada. Não sei. AAAAAAAH!!! AAAAAAAH!!! Nós passamos. Aaaaaaah, a gente passou, a gente passou. A gente completou, completamos o game. Tipo, eu tô revivendo como se eu fosse o guarda que morreu no FNAF 4, no FNAF 1, o áudio do FNAF 1 à noite 4, exatamente, então eu era aquele guarda, uuuuh. E é isso povo, esse foi o final muito louco, o final surpreendente aqui, a gente tá jogando com o Fone Guy, bagulho louco, né, a gente é o Fone Guy esse tempo todo. Espero que vocês tenham curtido, povo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino, vocês do PN Maratão estão gostando aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoal, por tudo e sempre, me desculpe de vocês e até a próxima.